Na Bahia, olha o que faz a defesa do Fluminense de Feira de Santana. Índio aproveita a lambança e o Vitória sai na frente. Leandro Domingues pega de primeira, Velder defende e Bida aumenta. Bola na área, Bida tenta. Velder defende de novo, mas de novo o rebote é de Bida. Nino diminui para o Flu de Feira, só que Leandro Domingues avança e chuta na saída de Velder. 4 a 1.